Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa O Jeito de Quem Tem Jeito. Hoje, a nossa edição vai ser no Quintalão do Petro, porque ficamos a saber que lá tem um jovem que é professor, mas canta igual a este músico. Então, vamos lá conhecer este jovem. Música Chegamos na escola onde trabalha o nosso personagem, ele chama-se Coragem. É, Coragem mesmo, um nome curioso. Ele já está lá em cima, creio que está a dar aulas Vem comigo, vamos falar com ele Tal como eu vos falei, o Coragem já está aqui por trás desta porta a dar aulas E eu vou interromper a aula para poder falar com este jovem talentoso Vamos lá Com licença Peço desculpas em interromper a vossa aula Coragem Bem-vindo, é um gosto conhecê-lo pessoalmente Eu fiquei a saber que tu és um jovem que além de dar aulas aqui nesta escola Também tens aquela habilidade incrível e uma paixão tão grande pela música, é isso mesmo Ok, é verdade, eu sou apaixonado em música, imitando o que há que a dava O Coragem não esperava que nós viéssemos hoje fazer esta reportagem É assim, surpreendemos Coragem Nós, depois de sairmos daqui, vamos até a sua casa para podermos conhecer um pouquinho mais da tua história Mas queremos saber, como é que esta, como é que a música entrou na tua vida? Ok, eu antes cantava música tradicional Começava a ouvir as músicas do Cabo Cadáver Me apaixonei por esse estilo musical que é sempre graças ao Cabo Cadáver E eu gosto mesmo de ouvir a cantar Isso foi no ano passado, mês de setembro, que eu comecei a fazer as minhas letras em dezembro Vou conversar agora com um dos alunos Coragem, eu até já não estou a ir embora Vou falar com um dos alunos que disse-me que já ouvi o Coragem a cantar E que, de facto, assemelha-se ao cantor Keaku Kedaf É isso mesmo, Eliezer? Pode chegar? É isso sim, já ouvimos cá uma música do professor do Kuma Quer dizer, do Coragem, cá na sala de aula Nós, colegas, gostamos muito, realmente Batemos até uma salva do Kuma pelo professor E a voz assemelha-se ao do músico Keaku Kedaf Eu também não contava que ele tivesse esse talento Porque de cá, cheguei cá à escola, só lhe conheci como professor O Coragem está aqui deste lado Nada mais do que ouvi-lo a cantar agora mesmo E ver se ele canta igual ao Keaku Kedaf Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim Não fui para a cama com o seu querido Fazendo uma visita, depois vais te arrepender Não bate a minha porta, não tem nada para dizer Foi o teu querido que me procurou, minha cama Até prometeu me pagar uma casa no quilamba No meu aniversário prometeu-me, não sou mulher de falsidade Com alguém já estou, não encontro felicidade Até prometeu-me pagar uma casa no quilamba No meu aniversário prometeu-me, não sou mulher de falsidade Depois de dar as aulas, ele fica aí no cantinho Cantando e escrevendo também E por acaso, as músicas que ele canta são músicas boas Como é que é conciliar a sua vida como professor e também cantor? Bom, este é um processo Eu faço essas duas coisas com paixão Eu não vou deixar de dar aulas Mas também nunca vou descartar a minha paixão de ser músico Eu sei que o Coragem já tem tido algumas apresentações As pessoas já conhecem o Coragem e dizem que tem talento E será que as mesmas pessoas também reconhecem que o Coragem Além do Eliezer, que falou que tem uma semelhança com o Keiko Kedav Que eu também acabei concordando As outras pessoas quando se apresentam, dizem a mesma coisa? Realmente dizem a mesma coisa Quase todos os dias ouvem isso Eu quando passo na rua, alguns me chamam Keiko Kedav É bem verdade Isto já tornou como um hábito E bem verdade, eu sou mesmo muito fã do Keiko Kedav Não quero ser o óleo na panela sem sal Não me incomodo sobre tudo o que dizem ali Tenho a beleza suficiente pra ter o homem só pra mim Minha mãe me ensinou e me educou Que amigos posso ter Mas o homem só pra mim, só pra mim Nós vamos fazer uma pausa aqui na escola Para podermos ir até Alcamama, a Casa do Coragem Para podermos conversar com alguns membros da sua família E conhecer um pouquinho mais da intimidade deste grande homem Eu nasci em Kimbele Em Kimbele, cresci em Kimbele, estudei em Kimbele Fiz o meu ensino médio lá no Kimbele Na altura, quando eu estudava Sim, quando eu estudava, andava a vir passar férias aqui em Luanda Estamos a falar do ano de 2014 e 2017 Na altura, lá no Kimbele Estamos a falar concretamente na província do Ismo de Kimbele Eu cantei com o duro também Cantei com o duro Tínhamos um grupo Um grupo chamado Família Batsona Família Batsona Calma, calma, calma Primeiro me diz Família Batsona quer dizer o quê? Família Batsona significa aqueles filhos que não têm pais Filhos abandonados Normalmente os quatro que eram no grupo Família Batsona Não tinham os pais biológicos Só viviam com as suas mães Eu era o único que tinha pai e a mãe Eu desde sempre, desde que cheguei aqui em Luanda, sempre trabalhei Hoje cheguei em 2019 Primeiro eu vendia saldo na Universidade de Oscar Ribas Eu não pude ficar lá muito tempo Porque não tinha a experiência de fugir dos fiscais Sempre me tiravam os saldos Tenho que dar sempre uma gasose Eu decidi sair daí Quando eu saio daí Fui à procura de serviço Aí no Projeto Nova Vida Encontrei um mestre, um pedreiro Pediu o meu número Eu deixei o meu número Em dois dias ligou-me Eu fui lá Dei a minha cópia de BI Inscrevi E comecei a trabalhar como ajudante pedreiro Eu moro com o tio do meu pai Para nós os Bacongo é meu pai Eu estou aqui há três anos Cheguei em Luanda em 2019 Vivo aqui desde que cheguei Graças a Deus Eu quero conhecer também o Ernesto Ernesto Bicuma Mano, é um gosto conhecê-lo Pode chegar aqui deste lado Como é que é ser irmão do Coragem? Eu digo que é uma bênção É uma bênção ser irmão do Coragem Porque para além de ser tudo isto Que acabam de conhecer hoje É alguém que, pelo seu nome Coragem É mesmo alguém que tem demonstrado coragem Em vários campos da vida E quando cantava Até já cheguei de ser parado Num vizinho aqui fora E me perguntou Mas quem esteve aí em vossa casa? Parecia um cantor muito famoso Que eu conheço Eu disse Não, foi o meu irmão Estava só a ensaiar Porque ele vai cantar Num caroica Vai fazer um caroica Aqui no Golfo 2 Chegaram aqui Os pais do Coragem São tios Mas como ele bem já explicou Na sua cultura Bacongo Os tios são pais Então devo falar com estas figuras Que representam As figuras paternas para o Coragem E saber o que é que eles acham Do talento que o seu filho tem A entrevista será feita em Kikongo Então o Ernesto vai ajudar-nos A traduzir em Kikongo E também em português Ernesto, eu gostava que perguntasse Qual é a sensação De ver que o seu filho O seu sobrinho Tem talento Grande habilidade para a música Por ser jovem Como jovens Temos talentos Que talvez os próprios pais Estão juntos Não sabem Então ele ao ver Ele a cantar O filho a cantar Ele diz que É uma alegria para ele Então ele conhece esse dom E sente-se feliz Por esse fato Mas a vida me mostrou Que o mundo é assim Com o tempo vai passar Eu vou te curando Por favor não faça outra Que fizeste comigo É um bom pôde Eu sei um bom pôde Agora eu vou te curando Eu costumo Por que deseja? Muito bom É um bom pôde Uma coisa Euняi um bom pôde É um bom pôde E o pessoal É um bom pôde Dível Nós estamos aqui em cima desta viatura de forma propositada e eu quero que o Coragem explique para nós o que é que estamos aqui a fazer. Dizer que aqui é o meu espaço onde eu fico fazendo as minhas letras, como eu venho muito tarde em casa, eu chego em casa às 18 horas, eu fico aqui fazendo as minhas letras, cantando, em vez até os meus irmãos primos dizem que estou a fazer barulho, alguns ficam orgulhosos com a minha forma de cantar. Eu normalmente sou alguém que não gosto muito de ficar na rua, que eu sei ler livros, fazer as minhas músicas, escrever as minhas letras, é isso que eu faço aqui, este é o meu espaço. Fica aqui quanto tempo? Escreve, canta, lê? Sim, eu aqui, por uma noite eu posso ficar aqui 3, 4 horas. Se não tem jogo para mim assistir dentro, eu quase das 18h ou 19h até 22h eu fico sempre aqui. Qual é o teu maior objetivo, o Coragem? O que é que tu pretendes? Por que é que acordas todos os dias de manhã? Por que é que estás aqui sempre a lutar e não paras, não desistes? Não voltas para a tua província. O que é que fazes? Por que é que continuas? Bom, é uma coisa que eu já disse, eu já cantei na minha letra que eu fiz quase a semana passada, que quando nós acordamos com o objetivo, quando temos o objetivo, acordamos com energia, prontos para encarar a vida, pois temos uma meta. Então, o meu sonho é atingir o pódio. Eu estou abatendo muitas portas, eu sei que uma dessas portas vai se abrir para mim. Eu estou preparado para enfrentar todas essas batalhas. Agora, voltando a falar da sua paixão, o gosto que tens e a admiração que tens pelo Keku Kedaf, queremos ouvir de si ainda mais. O que é que representa este homem na sua vida, na sua carreira? Bom, o Keku Kedaf é alguém, apesar que não o conheço pessoalmente, é alguém que eu admiro muito. Eu ouvindo as músicas do Keku Kedaf, da Kedaf fico entusiasmado. E o meu sonho é ganhando essa energia de cantar como o Keku Kedaf. Qual é a mensagem que a teçaria para o Keku Kedaf, caso ele esteja a ouvir? Bom, eu vou dizer ao Keku Kedaf, se estiver a oportunidade de ver esta entrevista, dizendo que eu sou muito seu fã, Keku Kedaf, e eu preciso muito da tua ajuda. Quero beber um pouco de ti. Eu quero estar, sei lá, as pessoas dizerem, uau, isso aqui graças ao Keku Kedaf chegou aqui. Olá, eu vou cantar uma música do Keku Kedaf, que é uma música que ele cantou em 2022. Hoje acordei, o Monsimão Azelê, disseram para ouvir conselho e as coisas já mudaram. Na sombra da bananeira, o homem produzir, se sou piloto ou piloto, o tempo é cura. Uns com sede de beber água, onde o cão morreu, e nos olhos da menina, pintura robestre. As matrículas alteradas, nas montes da vida, nos fatularãs da minha senhora. O tio Antônio Onja plantou seu café lá na banda, aquele mantanganto que viu meu pai morrer. E do suor dos campos, trazem comida para a mesa do povo. Quem tem amor, hoje é um sequestro. Oi, 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 ai, ai, tomaram copo no muro e não falam a verdade. Hoje acordei, como o Chimão Azelê, disseram para ouvir conselho e as coisas já mudaram. Muito bom, muito bom. É assim, na companhia desta voz maravilhosa de coragem, semelhante à de Keku Kedaf, que nós colocamos um ponto final nesta edição do programa O Jeito de Quinta em Jeito. Olha, foi um prazer imenso ter conversado com este jovem talentoso. E nós queremos que você, que esteja deste lado, fique sempre em nossa companhia. E claro, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like. Tchau, tchau, estamos juntos. Tchau.